Luiz Razia está no automobilismo desde os 13 anos de idade. Começou no autocross, que hoje é chamado de velocidade na terra. Foi vice-campeão da categoria e pulou para o kart. Em 2004, levou o título de campeão brasileiro. No Brasil, passou ainda pela Fórmula 3. Faturou o campeonato com 7 vitórias em 14 corridas. Com os bons resultados, arrumou as malas e viajou para a Europa, sonhando com a Fórmula 1. Antes, uma passagem pela Fórmula 3000. Ficou em terceiro. E depois, na GP2, sagrou-se vice-campeão. A categoria é muito disputada e formou 70% dos pilotos que hoje estão no grid da Fórmula 1. Eu me interessei quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Essa coisa de ser piloto sempre teve no meu sangue. Eu me sinto privilegiado por fazer aquilo que eu amo virar o meu trabalho. Eu não vou dizer que foi fácil. Nada é fácil na vida, na verdade. Então, para conseguir as coisas, é preciso ser guerreiro, persistente, ter muita fome de sucesso. E essa é uma das minhas qualidades. A entrada no cockpit de um Fórmula 1 veio no final de 2012. Realizou testes na Força Índia, Caterham, Marúcia e Tororosso. Sempre com o talento reconhecido e o apoio para estar na Fórmula 1. Em fevereiro de 2013, foi oficializado como piloto da Marúcia. Um sonho realizado. Sobrava incentivo profissional. Mas pouco antes do início da temporada, pequenos detalhes de patrocínio acabaram inviabilizando a estreia. Apaixonado pelas pistas, trocou a Europa pelos Estados Unidos. Depois da minha passagem pela Fórmula 1, eu fui convidado para correr de GT pela McLaren MP4. Foi um campeonato muito bom. A gente ganhou várias corridas, inclusive a equipe foi campeã. Mas eu sempre fui um piloto de Fórmula e eu tinha que fazer aquilo que eu queria. E o automobilismo norte-americano é ideal para um piloto como eu. Que oferece a oportunidade de se consolidar ao lado de grandes nomes. Inclusive várias empresas usam aqui as corridas para fazer marketing. Pois o preço para a exposição é muito vantajoso. Por isso que eu sei que é possível. Uma empresa que queira crescer junto comigo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E essa é uma ótima oportunidade. As oportunidades aparecem. Empresas nacionais e multinacionais investem no talento do piloto brasileiro como estratégia de marketing esportivo. Em 2015, Razia tem como objetivo correr na Fórmula Indy e a Indy 500. Uma das provas mais famosas e prestigiadas do mundo. Por um dia, a IndyCar tem toda a atenção de cada americano no país. Para conseguir uma carreira no ramo esportivo, exige muito sacrifício. E eu deixei de fazer muita coisa que eu gostava quando adolescente para dedicar as minhas prioridades. Eu acho que quando você tem um plano de carreira e acredita no seu potencial, não devemos deixar nenhuma dúvida nos nossos caminhos. E fazer de tudo para aproveitar cada situação. Atualmente, Razia é piloto do programa Autoesporte da TV Globo. Viaja para vários lugares do mundo e dirige carrões desejados por muitos. O Autoesporte é a extensão da minha paixão por carros. Eu já tive oportunidade de pilotar carros que acho que seria o sonho de qualquer pessoa. Eu curto muito esse tipo de reportagem e me dou bem com as câmaras e falas. Acho que o programa entendeu bem isso e está explorando isso do meu lado. Eu só tenho de agradecer e curtir os meus momentos. O segredo para o sucesso de uma marca ou de um esportista é sempre o mesmo. A preparação para conquistar resultados. Para 2015, meu projeto é correr na Fórmula Indy, categoria top nos Estados Unidos. Mas para isso, é preciso contar com o apoio das empresas. A sua pode fazer toda a diferença. Amém. Amém.